O Ministério do Trabalho e Emprego incluiu hoje mais 91 empregadores no cadastro de empresas que utilizam mão de obra semelhante à escravidão. Com a atualização do número, o documento passa a conter 609 infratores, entre pessoas físicas e jurídicas, com atuação no meio rural e urbano. Deste total, o estado do Pará apresenta o maior número de inscritos na lista, seguido por Minas Gerais e Mato Grosso. A pecuária é a atividade que mais registra empregadores irregulares. A pecuária é a atividade que mais registra.